Bom pessoal, as coisas mudam de uma hora pra outra, na verdade, deixa eu aumentar aqui mais a luz, pronto As coisas mudam de uma hora pra outra A bem da verdade começou ali, né, a trégua entre Israel e o grupo que atua no Líbano Atenção, esse conflito não é com o Líbano, é um grupo que atua no Líbano E isso que é fogo, né, como os países da comunidade internacional não chegam junto no Líbano Fala lá no Líbano, você não tá vendo que tem um grupo aí que tá investindo em Israel E Israel vai responder? Você não sabe que isso vai ser ruim pros seus próprios cidadãos? Mas enfim, parece que ninguém fala sobre isso E aí, pessoal, essa trégua pode ser, pode acabar a qualquer momento Quando você estiver vendo esse vídeo, pode ter acabado A bem da verdade, até um militar israelense falou que o grupo lá quebrou, enfim, algumas regras ali Enfim, o que eu quero dizer com isso? O que eu quero repercutir nesse vídeo? O primeiro ministro de Israel disse que se a trégua for violada Israel vai fazer um conflito intensivo e não mais pontual Então vamos ver aqui a primeira entrevista do Netanyahu Depois desse acordo, depois dessa trégua entre as partes E por partes, eu quero me referir a Israel e ao grupo T Então fica comigo até o final São 10 minutinhos aqui de muita informação Vou pedir aqui embaixo o seu arrafter Deixa aqui o seu arrafter, é de graça, não dói É meio segundo, você me ajuda de graça, de verdade Dando... Oh meu Deus, olha, engasguei de novo Dando esse mínimo de 10, me ajuda muito Agradeço muito Se inscreva aqui no canal, tem bastante conteúdo interessante E também ative as notificações para você receber todos os vídeos aqui, tá certo? 13 e-books gratuitos de hebraico aqui no meu site Estudo do Hebraico.com E se você quiser começar o seu hebraico do zero A partir de um método israelense Primeiro link da descrição Estão todas as informações, tudo o que você precisa saber Bom, no primeiro discurso, na primeira entrevista, na verdade Do primeiro ministro de Israel Depois desse início da trégua Que, como eu já falei aqui Pode acabar a qualquer momento por parte deles, do grupo Porque você fazer acordo com esse tipo de gente Você não espera civilidade, né pessoal? Mas, enfim Ele disse o seguinte O primeiro ministro deu instruções ao exército de Israel De que, no caso de uma violação do acordo A resposta de Israel se estenderia Além das operações cirúrgicas Como a que estamos fazendo agora Então, isso está aberto à interpretação O que quer dizer isso? Agora Israel está sendo pontual Está atacando ali Agora não, né? Antes da trégua Está atacando ali Pontualmente O que significa o que o ministro O primeiro ministro quis dizer? Não Então, a resposta de Israel estaria além Além das operações cirúrgicas Como a que estamos fazendo agora E aí Só para vocês terem uma noção Olha Recentemente Deixa eu ver aqui uma coisa O tenente-general O chefe do Estado-Maior de Israel O tenente-general Herzl Halevi Disse que Deixa eu pegar aqui Tem uma parte aqui Que ele falou Espera aí Não, não foi ele que falou Quinta-feira Ontem, no caso Militares israelenses Mesmo na trégua Militares israelenses Realizaram uma série de ofensivas no Líbano Pela primeira vez Desde que começou esse cessar-fogo Dizendo que Alvos Que membros ter E violações Dessa trégua Tinham acontecido Tá Enfim Isso concluiu Olha só Mesmo na trégua Israel respondeu A uma instalação Do grupo Após identificar Uma atividade ali Então assim Na teoria Eles já quebraram o negócio Mas assim É aquela Aquela vista grossa Israel tá fazendo A vista grossa Não Então se eles fizeram Um movimento ali Vamos fazer outro Então assim Israel sempre respondendo A uma atividade T Eles não podem estar ali Existe uma trégua Mas assim sabe Tá tendo uma atividade Vamos Vamos ali Vamos Tá tendo um foguinho ali Vamos apagar o foguinho ali Tá Por enquanto não É um incêndio A trégua até o momento Está estabelecida Enfim O exército também Disse que Disparou tiros de advertência Em vários suspeitos Que entraram em áreas restritas Eu falo Pessoal Tem como você Esperar Civilidade Deles De homens Ter Desses homens Não tem Olha Enfim Então Aí eu vou voltar lá O que disse O general Tá O general O chefe do estado maior Do exército israelense Disse o seguinte Este acordo É o resultado De meses De luta E em particular Dos últimos Três meses Muitas conquistas No Líbano Trabalho intenso Trabalho muito Determinado E Israel Entregando Aqueles presentinhos Aos líderes Do grupo Lá Que começa Com o res E vocês sabem Muito bem Terminam com o bolá Agora está se movendo Para outro estágio Disse o tenente Com a mesma determinação E temos conhecimento Preciso De que o grupo Lá do Líbano Chegou a este acordo De um lugar De falta de opções E fraqueza Tá Isso é fato Isso é fato Se o grupo Estivesse ganhando Isso Vocês acham Que eles iriam Aceitar Vocês acham Que a Comunidade Internacional Iria Pressionar Esse grupo Olha Aceite Um acordo Com Israel Pessoal Pessoal Olha só Vocês acham Que eles iriam Aceitar Se eles tivessem Prontos Para mais Uma rodada Pessoal E assim Essa trégua Vai favorecer Eles também Porque assim Eles vão se reagrupar Eles vão se reorganizar Eles vão Para voltar De novo Vocês acham Que eles vão fazer o que? Que eles vão Que os membros Desse grupo Agora vão Pintar Parede Vocês acham Que eles vão Pintar O rodapé O meio fio Vocês acham Que eles vão Pintar o meio fio Do Líbano Ah não Vamos reconstruir As casas Para os moradores Aqui Que fomos nós Que fizemos Essa lambança Aqui no Líbano Pessoal Eles vão voltar A fazer o que Eles já estavam Fazendo Há um ano Há um ano Bom Muita gente Criticou Israel Por Israel Fazer Esse acordo Muita gente Gostou Porque Até os moradores Do norte Estão conseguindo Voltar Para suas casas Enfim Mas assim Israel disse Que Ainda está Analisando A questão De segurança A situação Da segurança Não dá Para abrir As porteiras Não Pessoal Israel não está Dormindo De butina Não Israel está Justamente Preparado E espero Eu Tentando Prever Os próximos Passos Desse grupo Porque eles Vão continuar Acabou O conflito Israel Conseguiu Não Eles vão Continuar Enquanto eles Existirem Eles vão Continuar É perto O sul Do Líbano Faz fronteira Com o norte De Israel Pessoal Enfim Então Até por isso O primeiro Ministro De Israel Disse que Um dos objetivos De Israel Nisso tudo Era Fazer Desaparecer O grupo Lá O jamais Né Agora esse Do Líbano Realmente Eu acho Que está Mais Está mais Difícil Enfim Então Vamos ver Com o auxílio Dos Estados Unidos Agora Com o auxílio Do Trump Né Se O que vai ser Do ano que vem Nossa Meu Deus Muita gente Está muito Ansioso Para saber Como que o Trump Vai reagir A todos Esses assuntos Ucrânia China Coreia do Sul Coreia do Norte Esses conflitos E principalmente Ira Pessoal Deixe aqui nos comentários A sua opinião Quero muito saber O que você pensa Deixa aqui Baixe os três ebooks Gratuitos de Hebraico No meu site Estudo do Hebraico .com E te vejo Em um próximo vídeo Tá certo Fique na paz Shalom Shalom Olehitraot Que significa paz E até breve Tchau Tchau